Nintendo Ban e finalmente no vídeo de hoje o unboxing do SX Lite e do SX Core acabei de receber por FedEx diretamente da China nosso país é complicado né mesmo ganhando os produtos para ser um dos 80 testadores era 300, baixou para 120 e hoje em dia no nosso fórum dos exclusivos, dos testadores oficiais, nós estamos em 80 então mesmo ganhando os produtos paguei 304 ainda de imposto direto lá na maquininha do entregador da FedEx mas finalmente chegou vou tirar aqui da embalagem para mostrar para vocês e já digo olha o tamanho da minha mão, só que a caixinha é grande isso aqui é bem pequeno mas bem pequeno mesmo eu já tenho aqui o meu console o que a gente chama de marico com a bateria estendida vamos instalar nele todos os vídeos que eu fizer eu dependo do aval do pessoal da Teams Recuter para poder postar no canal então por isso vamos ver se eu consigo postar hoje mesmo já o videogame funcionando eu ia fazer do Lite também mas como eu deixei para comprar o Lite assim que o produto realmente tivesse sido enviado e com o coronavírus eu não achei nenhum Lite aqui na minha cidade já foi difícil comprar esse então a princípio eu vou fazer aqui do Core do maior e a hora que eu conseguir um videogame daí eu faço do Lite e mostro no canal vamos abrir então a embalagem que acho que vocês estão loucos para ver como é que é por dentro e principalmente o tamanho e agora vamos fazer realmente um box EX Lite EX Core vamos começar pelo EX Core a caixinha dele então praticamente dá umas duas caixinhas daquela de fósforo talvez um pouquinho mais alta é bem pequenininha a moedinha aqui sempre para mostrar a comparação então esse aqui é o EX Core deixa eu tirar aqui da embalagem são bem pequenas as pecinhas tá se você realmente não tiver experiência com solda tem uma grande chance de identificar o aparelho tá então beleza deixa eu ver como é que está o foco vou tirar da embalagem aqui e vamos deixar solto em cima da mesa para vocês terem uma ideia aqui do negócio então mostrando mais de perto né sempre ali com a moedinha para vocês terem uma ideia do tamanho então essas são as peças então esse aqui é o EX Core tá vejo que ele é bem pequeno né ó pondo meu dedo aqui perto pode ver que é minúsculo né não tem nenhuma peça que seja maior que uma moeda de um real vamos agora mostrar o EX Lite então abrindo aqui também a embalagem esse aqui eu não cheguei a fazer ainda né mas pelos outros testadores o Lite é mais difícil ainda de fazer do que o Core tá os pontos solda são menores o Core ele vem em duas peças dessa porque tem diferença do videogame e o marico né com mais bateria lá com a bateria estendida e dos modelos antigos né independente se eles são desbloqueáveis ou não pelo método antigo então essas peças vão servir para qualquer suíte só temos dois kits né o kit do Lite as peças são diferentes porque ele tem uma placa mãe menor e o do Core que daí ele vem duas peças dessas aqui diferentes daí depende se o teu modelo é com mais bateria ou modelo mais antigo mostrando aqui né a dificuldade ó então só para vocês terem uma ideia das peças né tá vendo ali esses pontos dourados vão ter que ser soldados né em alguma parte ali da placa mãe do console aqui a mesma coisa né dentro desses buraquinhos você também vai ter que fazer ali alguns pontos de solda esse vídeo foi gravado na sexta-feira de manhã e eu quero fazer agora a parte de solda e testar o desbloqueio na sexta-feira após o almoço como eu dependo da Teams Ecuter para liberar a postagem a publicação né dos vídeos eu tenho que mostrar para eles primeiro é um acordo que nós fizemos né os 80 testadores então espero que vocês estejam vendo esse vídeo na sexta mesmo e vamos ver se na própria sexta eu já consigo postar o próximo mostrando o console funcionando eu comprei 56 peças né que vai chegar acredito que mês que vem e daí sim eu farei esse serviço né de forma profissional você vai poder me enviar seu console e eu farei ali devolverei ele lá testadinho tudo bonitinho com a qualidade do canal que você já conhece então espero que tenham gostado o negócio agora é real né quando apareceu isso aqui a primeira vez eu até comentei que não deveria estar funcionando porque senão já tinham mostrado só que isso foi um ano atrás e quando apareceu no final do ano eu falei não eu acho que ainda vai chegar lá por julho né eu só estou recebendo em maio porque eu sou um dos testers né mas acredito que a venda mesmo ou seja você comprando e recebendo a pronta entrega somente mês que vem espero que tenham gostado do vídeo e agora vai vir um monte de vídeo sobre esses novos produtos maravilhosos tamo junto tchau tchau